Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Abram hoje, para começarmos, o livro de atividades lá em matemática, na página 35. É esta página aqui, onde diz assim, observe as ilustrações do quadro abaixo. Marque com um X as atividades que você realiza somente nos dias de semana, somente nos finais de semana ou todos os dias, escovar os dentes, ir à escola, viajar, dormir e andar de bicicleta, ok? Na atividade 8, descubra a resposta desta charada. Sou um dia da semana, gosto de descansar, venho depois de um sábado para a semana começar. Que dia da semana sou eu? Anotem nesse espaço ali. Lá na página 36, diz assim, observe os brinquedos no quarto de Fernanda. Temos ali bonecas, unicórnios e também caixas de blocos de montar. Na letra A, quantas bonecas estão nas prateleiras? Letra B, quantos unicórnios? Letra C, quantas caixas de blocos de montar? Você vai anotar no espaço abaixo de cada pergunta. Na letra D, qual é o número que representa o total de brinquedos nas prateleiras? Do quarto de Fernanda? Faça um desenho para mostrar como você pensou. Você vai fazer o desenho neste espaço aqui, na sua resposta. Na letra E, se Fernanda emprestar três unicórnios para seu irmão mais novo, quantos unicórnios vão sobrar nas prateleiras? Então, vocês vão ver o total de unicórnios, vão tirar três para ver quantos vão sobrar e anotar ali. Ok? E aí E aí E aí